Música Olá, seja bem-vindo ao programa Santos e Santas da Igreja, produzido pela Pascom Arquidiocesana. Hoje nós vamos falar sobre mais uma memória mariana no nosso calendário católico, Nossa Senhora do Carmo, festejada aos 16 dias do mês de junho. A devoção à Nossa Senhora do Carmo é muito difundida pela família Carmelita. Este título mariano está ligado a um lugar todo especial, ao Monte Carmelo. No Antigo Testamento, foi neste lugar que o profeta Elias enfrentou os falsos profetas de Baal, durante o reinado do rei Acabe. Foi ali também que o profeta Elias profetizou sobre o fim da cerca, ao avistar uma nuvem pequena que subia do mar e se aproximava do Monte Carmelo. Nesta leitura alegórica, tal nuvem que se aproxima do Monte Carmelo era interpretada como a Virgem Maria. Pois, assim como aquela nuvem foi o prelúdio do final da seca, ou seja, de grandes chuvas para a população, assim também a Virgem Maria, ela precede o Cristo anunciando como a aurora da salvação que vai chegar em sua plenitude com o advento do seu filho. Por isso, no ano de 93 da Era Cristã, um grupo de monges, conforme a tradição, passou a residir no Monte Carmelo, cujo nome em hebraico quer dizer a Vinha do Senhor. Ali construíram a capela em honra à Virgem Maria. Em 1156, o cruzado Bertoldo, com dez de seus companheiros, refugiou-se no Monte Carmelo, disposto a levar uma vida de penitência e oração, inspirado no profeta Elias e sob a proteção da Virgem do Carmo. Em 1251, Simão Stock teve uma visão de Nossa Senhora do Carmo. Nela, a Virgem lhe concede um escapulário, dizendo Eis o privilégio que dou a ti e a todos os filhos do Carmelo. Todo o que for revestido deste hábito será salvo. A Ordem Carmelita, uma das mais antigas da história da Igreja, difundiu no mundo inteiro a espiritualidade originária no Monte Carmelo. Alguém, com muita precisão, certa vez disse O Carmo existe para Maria, e Maria é tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e triunfos, na sua vida interior e espiritual. Por isso, neste dia 16, unidos a toda a família Carmelita, queremos dizer Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Até nosso próximo programa. Não esqueça de deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo, ajudando-nos a evangelizar. e até nosso próximo programa. E aí Amém.